A relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, ela quer uma acariação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid. O Pedro Nogueira está com a gente, vai trazer os detalhes sobre esse pedido da relatora. Pedro, bom dia pra você mais uma vez. Oi Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham nesse novo dia aqui na CNN Brasil. Carol, a relatora, senadora Elisiane Gama, entende que já ficou clara a vinculação entre Mauro Cid e os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. E ela entende também, pelo texto do requerimento, que Mauro Cid não agia por vontade própria, mas por ordens de seus superiores. E por isso, então, a acariação entre o tenente coronel, que era chefe da ajudância de ordens da presidência da república, e o seu então chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela também menciona o contexto recente do fechamento do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid com a justiça. Esse requerimento foi apresentado à comissão e agora ele precisa ser colocado em votação. Se ele for votado, o governo provavelmente tem maioria para aprovar essa solicitação. Mas o deputado federal Arthur Maia, que é o presidente da comissão, ainda não marcou nenhuma sessão deliberativa até o fim dos trabalhos. Ele tem se mostrado resistente a votar novos requerimentos justamente porque espera que haja acordo entre as duas bancadas, do governo e a oposição, que é um acordo que foi difícil nas últimas semanas. Na próxima terça-feira, que é a próxima reunião da CPMI, vai ter o depoimento do general Walter Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro nas pastas da Defesa e da Casa Civil. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última terça-feira. Ele que é suspeito de envolvimento em um esquema de fraude de licitações para compra de coletes à prova de bala. Isso enquanto ele era o interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, no ano de 2018. Em razão dessa operação na Polícia Federal, Braga Neto teve o sigilo telefônico quebrado pela Polícia Federal. A expectativa da CPMI é questionar sobre os atos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eventualmente tenham servido como incentivo para os vândalos a invadirem a sede dos três poderes. Então, a mesa também, ainda sobre os trabalhos da CPMI, a mesa diretora já descartou a possibilidade de prorrogar os trabalhos da comissão. Lembrando que há pouco menos de... há espaço para pouco menos de sete depoimentos daqui até o mês de outubro, que é quando deve ser concluída a fase de depoimentos. Carol? Obrigada, Pedro, pelas informações. Direto de Brasília, Leandro Rezende já aqui ao meu lado. Leandro, e a Larissa, lá em Brasília também. Ô, Larissa, não escapou, viu? Mas eu vou começar então com o Leandro aqui. Ô, Leandro, obviamente aí mais um embate que a gente vai acompanhar entre a relatora e o presidente da comissão. O Pedro Nogueira já destacava isso. A questão é do ponto de vista prático, qual que é a chance desse pedido de fato avançar, já que estamos falando aqui de um acordo de delação premiada com o Mauro Cid junto à Polícia Federal. E esse é o ponto justamente que faz essa acariação ter uma impossibilidade técnica e jurídica, porque num acordo de colaboração premiada, o compromisso mais estreito que o colaborador faz é o de não falar nada. A gente só vai ter conhecimento exato das dimensões desse acordo quando vierem denúncias e aí partes da delação vão progressivamente se tornando públicas. O delator não pode chegar agora e participar de uma acariação. E aí, Carol, até aqui fora, a gente estava lembrando de outros momentos em que a CPMI quis fazer acariações. Quis dar a Carla Zambelli com o Walter Delgatti, por exemplo, e agora quer a do Bolsonaro com o Mauro Cid. Fica parecendo, na verdade não fica nem parecendo, fica claro que a CPMI não sabe muito bem para onde vai, não sabe para onde apontar. Se investe na investigação sobre a Carla Zambelli e o Walter Delgatti, se olha para o PL, lembra? Há duas semanas a gente falava aqui de um desejo gigantesco da CPMI de quebrar os sigilos do Valdemar Costa Neto, do PL, também nessa trama do Walter Delgatti. E aí, essa falta de foco leva agora a essa vontade de se ter uma acariação entre o Mauro Cid e o Bolsonaro impossibilitada por uma questão objetiva, que é a delação premiada que o Mauro Cid celebrou com a Polícia Federal e foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Para além disso, Carol, me parece que a CPMI tem, nesse ponto, uma possibilidade de abrir um precedente perigoso. E é algo que a oposição sempre conversa comigo nesse sentido. O PL sempre fala isso, porque a CPMI hoje está investigando o Bolsonaro, está mirando o Bolsonaro, um ex-presidente da República. Uma outra comissão parlamentar de inquérito no futuro pode mirar um outro presidente. Então, você trazer um ex-presidente, que por mais que seja multi-investigado por um cenário desse, por uma acariação, é um desgaste político muito grande, mas que abre-se um risco para o futuro. O PL tem feito essas ponderações, tem feito essas ponderações ao presidente do colegiado, deputado Arthur Maia, que tem concordado com elas até aqui, Carol. Então, vamos lá.